Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar tentindo. Quer vir a pássaro e rolar no ar, no ar, quer vir a pássaro e sumir. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar tentando. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar tentando. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar tentando. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar tentando. Eu não tenho era nem beira, não tenho era nem beira, não tenho era nem beira. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar tentando. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar tentando. Um tocador de violão não pode cantar, prosseguir quando lhe acusam de estar tentando. Não tenho era nem beira, não tenho era nem beira. 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 Não tenho era nem beira.